No tag de volta, gurizada, vamos então ver os melhores gols, na verdade todos os gols do Borja, os melhores gols do Borja, todos os gols do Borja pelo Cooler Barranquilla, vamos lá, canal palmeirense 101, tá, esse vídeo. Vamos ver, vamos ver, vamos conhecer o Borja, o Borja lá do Júnior Barranquilla, quando ele tava no Júnior Barranquilla, né, onde ele teve seu, acho que foi seu melhor momento, né, mano. Ó, os gols dele tá ali, ele ganhou de lambuja, esse golzinho ele ganhou de lambuja. Cabeçada, beleza, vamos ver, cara, vamos ver o que que esse, o que que o Borja tem de perfil, né, qual é a skill do Borja. Vamos lá, por enquanto, gols fáceis, né, mano, vamos ver, tá aparecendo aqui todos os gols, são 35 gols. Pênalti bem batido, bem forte, tem uma pancada. O bom que, ó, ele é cabeceador também, a gente não vai sentir falta, né, de um cabeceador, assim como o Diego Souza, ele já é um bom cabeceador. Pelo menos a gente não vai sentir falta de um bom cabeceador, como é o caso do Diego Souza, que, mano, bem provavelmente vai perder espaço no Grêmio fácil, fácil, tá ligado? Ali, raçudo, raçudo, eu gosto de jogador assim, eu gosto de jogadores que tentam, tentam fazer lances inimagináveis, desafiar a física. Tipo ali, mano, tava meio perdido, não, não, esse aí ângulo, foi lá e chutou, bateu e fez, tá ligado? Baita, eu gostei desse aí também, tocou lá no outro canto do goleiro. Tá melhorando os gols, hein, tão melhorando os gols dele. Mano, a cabeçada dele é um dos skills fortes dele, já deu pra ver isso. Já deu pra ver que ele tem um bom skill aí de cabeceamento. Gosto, gosto de jogador cabeceador, mano. Finaliza bem, né? Finaliza bem. O melhor momento dele foi no Atlético Nacional. Será, ô Felipe? Eu acho que o que ele mais fez gols, acredito que tenha sido no... No... No Rúnior Barranquilha, mano. Será que não foi? Será que foi no Atlético Nacional? Aí, o rogoleiro meteu, ligou ali. No Palmeiras que ele não foi tão bem, né, galera? No Palmeiras parece que ele não... Ele não agradou tanto, cara. No Palmeiras realmente ele não agradou, velho. Tanto assim, tanto, né? Ele não mostrou tanto o que ele poderia mostrar. Mas tem uma galera palmeirense que gosta do jogador, mano. Tem uma galera que curte pra caramba o Borja lá no... Lá no Palmeiras. Então, né? Mesmo tendo outros jogadores aí que suprem a posição. Ah, então no América Nacional... No Atlético Nacional, o pessoal tá falando que ele teve a melhor fase. Hum... Então vamos dar uma olhada, então, no... Vamos dar uma olhada, então, nos gols dele no Atlético Nacional. Que foi onde ele se destacou mais. Porque, pelo visto, aqui no Rúnior Barranquilha ele teve mais números, se eu não me engano. Questão de fazer mais gols. Mas não que ele tenha jogado melhor, né? Porque muitos gols... Muitos, né? Não todos. Mas muitos gols do que ele fez aí foram os gols mais... Mais fáceis, né? Que a gente pode dizer assim. Cara, eu gosto do Borja, mano. Eu gosto do Borja, sim. Tá ligado? Mas quero ver no Atlético Nacional como é que foi a passagem dele por lá. Vamos dar uma olhada aqui. Dar uma olhada no Atlético Nacional. Vamos ver agora, então, no Atlético Nacional como é que foi a passagem dele por lá. Borja, no Atlético Nacional. Borja não presta. Será que não presta, mano? Vamos ver o Borja. Eu tô tentando pegar as estatísticas dele aqui. Boa, 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 boa. Miguel Borja. Driblou o goleirão. E pei. Vou baixar um pouco essa música. Vamos ver. Olha aí, mano. Olha a arrancada, olha a arrancada, olha a arrancada. Olha a arrancada. Nossa, mano. Que que é isso, hein, Borja? O Churin era assim e deu no que deu. Se tu ele falou, falou o que eu não queria ter falado e ele disse, né, mano? O Churin era exatamente assim, mano. O Churin era exatamente assim, velho. Isso é triste. Isso é triste. Realmente é triste. Realmente é triste, mano. Antes do Diego Souza vir pro Grêmio e falar que ele não prestava. É. Também tem a questão do Diego Souza, né? Muitos falaram que não ia prestar no Grêmio, que era velho e tudo mais. O Borja, mano, tem 28 anos, tá, gurizada? No tag L no Palmeiras, ele era muito criticado. É, ele foi muito criticado no Palmeiras, mano. Por isso que ele foi deixado um pouquinho de lado, né? Mano, eu acho que ele tem muito a agregar no Grêmio, hein? Ele tem 28 anos, cara. 1,83m de altura. Ele tem a minha altura, tá ligado? Valeu, Desnecessauro. Obrigadão, mano. Deixa eu continuar aqui. Deixa eu ver as estatísticas dele. Deixa eu ver Copa América, não. Deixa eu ver Libertadores. Libertadores. É, mano. Tomara que ele cale a boca da torcida. 2016, né? No Atlético Nacional, em 2016, ele jogou 4 jogos na Libertadores e fez 5 gols, mano. É, então. Na Libertadores, né? É, mano. Não é poca bosta, não, né? Não é poca bosta, não. 2017, no Palmeiras. Jogou 7 jogos, não fez gol. Acho que por isso que pegou um pouco de... Pegou um pouco mal, né? Pegou um pouco mal aí. 2018, jogou 12, fez 9 gols, mano. Pô. Tá ligado? Mano, não acho que seja um jogador ruim. Não acho mesmo que ele seja um jogador ruim. Eu acho que ele vai agregar bastante, cara. É, mano. Eu acho que ele vai dar bom no Grêmio, cara. Tomara, né? Seja bem-vindo aí, Borja. Eu espero que seja um novo Barrios aqui no Grêmio. Porque me vem boas lembranças, né? Me vem boas lembranças aí o Barrios. Então, se for um cara que venha com uma raça estilo Barrios, a gente pode esperar boas coisas aí em breve. Mas vamos ver, né, cara? Vamos ver, porque a gente sabe como é que funciona. A gente sabe como é que funciona aí a questão de jogadores muito criticados. Às vezes... Às vezes surpreendem, às vezes não. Mas é isso aí. Deixa o likezão e se inscreve no canal. Tamo junto. Fui!